Tá passando bem do meu lado Ela não solta o pelo não, ela parou Parou, ele tá fazendo barulho Ela não solta o pelo não Que bonita Ela é tão rápida, disse Ela é rápida É, ó Olha, ela se arrumou, olha Tu viu o que ela fez? Isso, jogou pra gente ver Peraí Olha a lixida Carreira na lábita do Deus Oxi, eita Jesus Ela entrou na casinha dela ali Ela tá ali, ó Vamos se embolhar Vamos deixar ela aí Deixa a dona aranha Ela tá ali, ó Tô vendo ela daqui Tá na toquinha dela Tá na toquinha dela Tui Obrigado.